E aqui pelas bandas do Rio Grande é mais ou menos assim Churrasco, bom chimarrão, pandango, trago e o rodeio de gurinha Eu sou um pião de estância, nascido lá no galpão E aprendi desde criança a honrar a tradição Meu pai era um gaúcho, quem nunca conheceu luxo Mas viveu folgado enfim E quando alguém perguntava do que ele mais gostava O velho dizia assim Churrasco, bom chimarrão, pandango, trago e mulher É disto que o velho gosta, é isto que o velho quer Churrasco, bom chimarrão, pandango, trago e mulher É disto que o velho gosta, é isto que o velho quer Fala bem a verdade, se o velho fez coisa melhor guardou pra ele lá Não trouxe nada pra nós aqui, que tá louco de esquecer Saí da minha querência e me mandei pelo pago E hoje tenho uma prenda para me fazer apago E quando vier um piacinho Para enfeitar nosso ninho Mais alegria vou ter E se ele me perguntar Do que se deve gostar Como meu pai vou dizer Churrasco, bom chimarrão, pandango, trago e mulher É disto que o velho gosta, é isto que o velho quer Churrasco, bom chimarrão, pandango, trago e mulher É disto que o velho gosta, é isto que o velho quer E foi assim que aprendi A gostar do que é bom A tocar minha acordeona Cantar sem sair do tom Ser amigo dos amigos Nunca fugir do perigo Meu velho pai me ensinou Eu que vivo a cantar Sempre aprendi a gostar Do que o meu velho gostou Churrasco, bom chimarrão, pandango, trago e mulher É disto que o velho gosta, é isto que o velho quer Churrasco, bom chimarrão, pandango, trago e mulher É disto que o velho gosta, é isto que o velho quer Churrasco, bom chimarrão, pandango, trago e mulher É disto que o velho quer Churrasco, bom chimarrão, pandango, trago e mulher É disto que o velho gosta, é isto que o velho quer Churrasco, bom chimarrão, pandango, pandango, trago e mulher Churrasco, bom chimarrão, pandango, trago e mulher É disto que o velho gosta, é isto que o velho quer Churrasco, bom chimarrão, pandango, trago e mulher Churrasco, bom chimarrão, pandango, trago e mulher Churrasco, bom chimarrão, pandango, trago e mulher